Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja, nos viemos a juzgar na aldeia azul, bem-venido, de los pitúrfos, ou seja, dos trunfos, neste momento só se vê as casinhas lá ao fundo e as borboletas, e fica para aquele lado, então vamos lá ver a famosa aldeia azul, aqui neste vale, estou a ver, faz assim um vale, olha aqui, está bem escondido, que é para o gargamel, não acha a ara, e é juzgar, não sei se estou a pronunciar bem ou não, mas vai ser, estou a ver as casas ali ao fundo, azuis, não é, isto aqui é a entrada da aldeia dos trunfos, vamos filmar tudo o que está aqui para vocês verem, para quem não se pode juzgar, estejam aí em casa, agora a almoçar, na vossa televisão interativa, na vossa boxe, na TV, podem ver, em família, ver aqui a aldeia azul, mostrem aos vossos filhos que eles gostam de vir, ou vinham até cá aqui a Espanha, vamos lá ver, vamos lá ver, casinhas todas azuis, algumas chameleiras coloridas, aqui quase parece um castelo, estão a ver, e temos ali o hotel, Band Dog, Pondog, julgo que deve ser assim se pronuncia, e temos ali, informação turística, e o parque, diz Lucília? Pois calhar, até que eu já vou ver se está a ver aqui, temos aqui o, temos aqui um trunfo, cá já falta já, este é ser aquele trunfo esperto, não é, tem, já falta um bracito, tem ali já a medalha número 1, e é um Kevin, é, este deve ser o Kevin, é parecido com o Kevin, e aqui temos a casinha dele, o cogumelo, temos aqui o mapa, julgar lá a aldeia azul, vamos a ver aqui, os pontos de interesse, nós estamos aqui, no número 1, no número 1, aqui é o parque, rota da aventura, benefício, vamos sempre ali, se por acaso, quiserem, esta é a informação turística que está aqui, se quiserem vir à casa de banho, é 50 cêntimos, e podem ir todos, da família ou do grupo, que vieram, vamos lá, temos a casa dos cabaleiros, e das senhoras, fica ali, e o parque, é ali que estávamos ali filmar, e a entrada é para aqui para este lado, ali está outro mapa, o mapa, já a ver o outro mapa, que temos aqui, julgar, tem aqui para, flora, e fauna, vamos a ver aqui, podem pausar o vídeo, e ir a ler, se quiserem, só ver em espanhol, e vamos lá, agora, é o sonhador, está ali, é o sonhador, está aqui nesta casinha, está o sonhador, chama-me o sonhador, está o garganelo, não gosta do garganelo, não gosta do garganelo, hotel, bandolero, hotel bandolero, vamos dizer que é um hotel bandolero, muito bem, hotel dos smurfs, olha o castanhito, o castanhito, é aqui como há muita castanha, é o castanhito, vai apanhar os castanhitos, o garganelo, não é? como é que ele chamou? como é que é o gato Kevin? não sei como é que é o nome do gato, a continuar, ruas todas azuis, pintura, olha temos aqui, o toby, espaço na proteção, que é este cão, está aqui o toby, olha 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 o pai smurfs, olha o pai smurfs, olha o pai smurfs, olha o toby estava chateado, olha o pai smurfs, olha o pai smurfs, está ali, e agora ali, estão mais dois smurfs, ali estão a janela e agora o mapa foi dada ali depois turístico é para aqui vamos lá ver queremos aqui mais é o dom quixote temos aqui o dom quixote e o papagaio temos o número 1 este está nombrado ali temos uma abelha lá à frente uma abelha ou véspera? é uma véspera é cheia a comida é um homem casa las margaritas 3 dormidas 6 pessoas olha temos ali também os vasos em bonequinhos ali daquele lado estão a ver olha aqui também há budas também há budas como é que está temos ali também os budas e mais os bonequinhos ali daquele lado e que eles a veem a véspera isto é uma véspera vamos lá continuar aqui a ver a aldeia dos trunfes dos smurfs dos pitrúfes pois nós já tínhamos já de cá agora vai ser só para filmar outra vez temos uma foto show agora vai ser para fazer filmagem a ver a aldeia toda azul vamos fazer aqui uma panorâmica aqui de da aldeia azul vamos lá continuar vamos lá ver o que é cá alem para comer cheira também temos que comer uma coisa tradicional de uma terra até vamos lá ver o que é cá alem para comer cheira também temos que comer uma coisa tradicional de uma terra até mas tudo azul aqui da parte de baixo um bocadinho todos os azuis a torre de vigia e a torre de vigia estão a ver ali aqui onde está o dedo vamos ver aqui neste sítio a torre de vigia é pelas vezes vem um gregamele é isso mesmo tem que ter cuidado tem que ter cuidado com ele é está aqui o pai smurf vamos aqui o mapa a recordações etc e aqui mirador de torre chela mirador de torre chela estão sempre muito turístico desta zona temos aqui uma coisa temos aqui o pai smurf o pai smurf aqui deste lado vou fazer aqui a capa do vídeo temos aqui uma bancadazinha que devia ser para algum tipo de venda deste lado vamos lá para baixo as casas azuis estão a ver ali também está ali um tema uma escada vamos lá continuar vamos aqui hoje tem amigas amigas com pimenta aqui várias comidas aqui tem as panquecas e algumas sustentáveis e alguns doces também para quem quiser continuemos continuemos e mais uma vista da aldeia dos smurfs tudo azulinho estão a ver um cogumelo aqui deste lado fonte da lâmpada para cima fonte da lâmpada dos riscos mostra cá o mapa para ver onde é que está aqui se fica muito longe é o número ele já fiz um quilômetro é um número em um quilômetro hã? 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 nove mostre cá estamos aqui estamos aqui isto aqui estamos no nove um quilômetro é pai sempre estamos. a gente estamos aqui no miradouro, o miradouro é ali, a gente estamos aqui eu não vou para ai, para ali não, para ali para ali, estamos aqui é, tu quer que ir para cima tu vai ver só o que é que está ali para cima está ai em cima é o que eu estou dizendo, está ai os números, é o 9 e o 10 foi então é para ter os riscos, os riscos estão muito longe e o 9 também é a mesma coisa, o 9 não diz aqui, o 9 não diz aqui, isto é o C3, é uma caminhada para os números é muito para agora, para nós fazermos isto agora, os riscos, o vento da lâmpada e os riscos, vamos continuar vamos continuar agora, isto agora aqui voltamos não é, acho que voltamos aqui de outra vez, se não voltámos aqui, a gente fazemos uma obra para baixo já não deve ter nada disto mostra cá então agora parque de fatia, colégio, salão, plaza, ponto de informação turística por baixo é, deve-se por aqui e vai sair por baixo pois é, vai ser mais por aqui sim por aí para baixo não deve ter nada, pois aquilo já começa a vai ser por aqui por aqui para onde? é por ali é por ali por baixo é por ali por baixo não é aqui, estás a ver ali é aqui está tudo ruim passámos aqui da outra vez também viemos eu lembro-me bem não fica nada o que é ver está aqui isto, quase cemitério está aqui tudo decorado aqui não está nada não estás a ver nada quase cemitério quase cemitério temos aqui isto este castelo o que é que é? temos aqui just cá temos aqui esta coisa engraçada ela está com o cemitério a auxílio está está preparada com o cemitério vamos dar a ver é tudo para este lado aqui Rio Canal e vamos para aqui para este lado aqui está o centro do poço que me está tapado continuare felizes, fiestas virgem de Ramaclão cemitério continuamos ia por aí o caminho? tu não as visto sara? fomos sim esta Lucília não não tem orientação nestas coisas virou de jucar e tudo azul e aqui temos o coisas festas é que também estivemos lá e também estavam ali os os moleques na altura e qualquer coisa que está aqui à frente que temos aqui passeio dele para o Mistas vai ter ali várias coisas é Parque Aventura deve ser ali em baixo para aqui está fechado é para ali vamos lá vamos lá e a Lucília já vem ali daquele lado centro médico hospital que hoje bar prato de 10,4 euros hambúrgueres carnes rasa temos aí várias 10,4 euros está bem de zero centro médico é aqui temos aqui o mapa mais uma vez vamos ver o mapa e nós estamos aonde? vamos ver aqui onde é que a gente estamos? temos o 6,5 é é isso o que é? o que é que vi? o que é que vi? ai essa coisa pois não tinha reparado ai sério é vi o cartaz mas não sabia as chameleiras de chameleira as chameleiras de chameleira aqui estão a ver aqui neste sítio está a fazer já o nosso almoço hahaha eu vi isso mas não estava a ver mas não já tiraram daí alguma desgraça porque alguém já ficou mal pô e para não subirem para não fazerem aqui devem só meter para fazerem aqui o percurso e se algo para aí alguém ficou mal e explorado só quando toda a gente subia para aí pois todos faziam isto vamos lá e agora ias para andar para perto não era? não ia aqui para o lado? tens de ir aí não ia aqui está a tu espera pois está é 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 Ande a destes, é, graças a senhora. Agora tem uma fotografia, o que é de Águas Almas Almas. Sim, já tem uma fotografia. Vem para aquele lado. Temos ali, La Cueva de Água. Cova de Água. Está sempre dando isso. Vamos continuar. E o Kevin está ali. Não, Kevin, ele tem fome. Não é nada, ele está olhando para a Virgem. Virgem está amassado. Parceta. Vamos aqui por baixo? Vamos por aqui, vá. Isto é a coisa das fiestas. Tem fome o quê? Não. Este Kevin é uma máquina insaciável. Olha cá, a gente comer aqui também não estou a achar grande jeito. Com essas curvas todas. Ai, moça. Não sei, não sei. Sim, daqui já não. É mais uma hora para a gente chegarmos ao próximo ponto. Pois não, é uma hora só ganhar de comida. Foi, foi. Mas depois de teres lá um grande buffet asiático. Depois de comer agora, deixa lá. Sim, colégio público rural. Aqui a gente vai comer com essas curvas, mas garanto que a gente não. Frente. Para para baixo. Ruta, não sei. Quanto, ruta. Aventura, ruta, ruta, ruta. Clube, esses quantas. Outra coisa para a gente fome. Está mais uma coisa para subir. Ah, foi. Está a coisa aqui. Mais uma coisa para subir até lá acima. Mais para subir. E o que mais? Para baixo, para baixo. Está a ser uma rota qualquer. Uma interessa para já. Uma interessa já para já. Isto vídeo também já vai dar um bocadinho grande. Longo também para dar uma ideia aqui. Para vocês virem ver. Para poder mostrar tudo, 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 tudo. Tive cá alguma coisa para vocês virem descobrir. Fazer com estes caminhados e tal. Alugando para aqui qualquer coisa. E vão. Deixa a ver se tem aqui alguma coisa. Comércios. Pô, isto aqui é comércios. Isto aqui é alguma coisa aqui deste lado. Está tudo azulinho. Ah, não. Tem umas escadas azuis. É o que tem aqui. É umas escadinhas azuis. É comércios. É comércios. É comércios. É comércios. É comércios. É comércios. Foi em vinho e comércios. Que é aquela que vem a fazer negócio. Olha, temos aqui um campitufo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Dois. Dois. Tem dois cães. Parece ser para ir para a direita. Só respeitar aqui e ver se está aqui alguma coisa. Está até para aqui uma fontezinha qualquer. Ok. Aqui é isto. Mascadinhas. Tem aqui uma fonte. Fonte de la Chorrera. Isto meu espanhol está muito mal. Continuamos. Mas veja. Isto é assim também aquilo aqui do nada. E assim jamais tudo. Pode também. Se as aldeias fizessem assim coisas dessas assim. Apadrinhassem alguma. Alguns bonecos. Alguma coisa dessas assim. Vamos olhar. Houve uma aldeia assim. Que fosse a aldeia do Tommy Dugger. Pois também. Entravam. Tinha uma. Tipo um queijo. Não era uma coisa assim. Pois também. Já até existe. Acho que ontem já há mais aldeias azuis. Pois não estava ali a primeira aldeia azul do mundo. A primeira é esta. Pois estou. Assim que é a primeira. Pode ter aparecido demais. Mas olha eles andam fazendo obras. Mas a primeira é esta. Onde a gente veio cá. Não estavam as casas todas pintadas de azul. Pois agora estão mais casas acho eu. Não estão mais casas. Estão é pintadas. Mas logo não estavam. Ah sim todas. Estão a cores fortes. Já tudo pronto. Acho que foi pintado até recentemente. Mais coisa. Parcamente. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que mais. Muita coisa. Aqui mais uns. G11. Continuamos. Uma irmã. Uma irmã. Olha aquela. Está lindo. Depois foi a gente. Vimos lá. Está ali. Columelo. Mais uma santa. É. 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 Para dorir desta terra. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Para sobra da cauta. Casa dela. Canala. Deve ser isso. Deve ser isso. Se lhe assim. Ando a pintada de azul agora. Mais um cogumelo. Ou停. Cala e corta. Vai abrir a escala aí cortada. Vamos ver mais um. Mais uma atração aqui, estamos a ver? Para subir. Desporto a aventura. E vai correndo. Correndo aí para aquele lado. Está ali a cadeirazinha. Cadeira não, para se escurrar. Para escurar ali porque é o fio, estamos a ver o fio. Deve ter lá em cima. Está lá em cima. Vamos lá. É daqui até lá. Sim, vai daqui até lá em cima. Vamos aqui. Vai lá. Agora não dá para aqui mais. E agora que estamos para aqui mais. Vamos lá ver. Agora é subir um bocadinho mais. Não dá manita. Estou a ter que acelerar. Estou a tocar música e isto é mau. Estou aqui para o vídeo. Pronto, agora já posso. E vai a mãozita. Pega na mãozita. A Lucília. Ela tem que ser puxão. E agora. Tu megas pux. E depois quando estás cansado, queres ir para casa. Não faz nada. Olha, estes ali. A aldeia da veinha maia é azul. Olha a veinha maia. Mas tu é veinha maia. Olha o teu amigo. O que é que é? É o Puma. Fica lá a aldeia azul. Cabem cá todos. Cabem cá todos. Não é? A veinha maia. A veinha maia azul. E o amigo dela. É. O Willy. É o qual? Willy? É o Willy. Ah. Isto aqui é o Puma. Puma. Doa cuna matata. E agora é por aí. O colchão. O colchão. O colchão. O colchão. O colchão. Ah, colchão. É o porco. Olha o colchão. Aqui é a vaca. Ah, detrás. Ah, detrás. Ah, detrás. La vaquita. La vaquita. Ah, la vaquita. Ah, bueno. Gracias. Es que le han hecho la pata. Ah, más figuras. Por aqui o por ali? Por aqui, mejor. Por aqui, mejor? Ok, gracias. La vaquita. Para... Acá me eche. Ah, la leche. El colchão. O colchão. O colchão. O colchão. Muito larga. O colchão. Muito larga. Oh, é que ela é muito fininha. É a tua casa? É a tua casa? Não. Ah. É a tua casa? É a tua casa. Não. É essa. Ah, é essa aqui. É essa grande. Bueno. No desenho. Não note. Agora. Agora. Depois... O colchão. Está pintando. Ah, está pintando. Ah. É o colchão. Está pintando. Estão pintando o lento quando vê. Ah, sim, está pintando. E eu vou pintar e me vão fazer um gato. A pintar os gatitos? Gatitos e perros. Ah, eles e perros. Ok, obrigado. Agora, os perros e os gatitos. E um gato. Ah, os três e um gato. Ok, obrigado. É a farmácia, então estamos aqui. Está a senhora a dizer que não vai pintar? Andou pintando, pronto. Agora está aqui que é a farmácia. Pintaram aqui. Foi esta senhora. Isto tem vana, não sei das contas. E a casa da senhora esta aqui. Quando vier para a próxima vez já deve ter aqui as pinturas dos três cães dela e do gatito. Tem ali mais uma coisa. Quando vieram a casa visitar vão visitar aqui o número 4. Cada aquela senhorzinha simpática. Estão vendo onde é que é? Mais ou menos a rua. É a rua da vaca que está aqui. Mais aqui é a casa da senhora. Veja o que é que está aqui. Os três canitos dela. Passamos para cima. Agora voltamos ao mesmo sítio. Vamos ver aqui o que é que temos. Vamos revendo agora tudo. Vamos recapitular. Vocês estavam atentos. Então o que é que é aqui? Como é que chama aquele colomelo ali? Qual é o nome dele? Hotel. Hotel. Hotel, vá. Não. Vá. Vocês estão aí em casa? Assis o vídeo. Digam lá o nome. Hotel, hotel, hotel. Hotel quem que é? Bandoleiro. Bandoleiro. Muito bem. Muito bem. Estão atentos. Mais dois motos a chegar. E o nosso carro está aqui em cima. Está ali naquela parte de cima. Aqui é o ponto turístico. 50 cêntimos para usarem aqui os asseus. As casas de banho. E vamos aqui para a última parte que é. Aqui o parque infantil. Está aqui. Deste lado. Vai ser igual a Ti. Aqui aqui o cogumelo. Dois kévens! Dois kévens! Olha ali o número 1! Fais-me a-feriz! Fais-me a-feriz! Fais-me a-feriz! Fais-me a-feriz! Fais-me a-feriz! E a Lucília agora vai entrar na minha casinha. Dos cogumelos, não é? vai, não vai entrar nem os gomelos, não quer entrar nem os gomelos índios, mas vamos entrar aqui com o que é que isto é feito, é de cimento, como é que é por dentro, é assim, estou a ver, vamos entrar que somos muito grandes, mas já não, e tem aqui o parque infantil deste lado. Isto não estava aqui tudo, só estava até aí? Só estava até aí, não era as duas casas, era só uma casa. Só estava até aqui, não era, foi há 4 anos atrás, não foi? Quando viemos cá, só estou, vou simplesmente não dar qualquer coisita, todos os anos. Olha, na vez que ainda há casas, não são as duas, agora é que andam pintando tudo. Andam pintando, pronto, a pouco a pouco vou melhorando isto. Vamos continuar, este é o piso que não escorrega, estou a ver aqui este piso meio, ali é borracha, aqui várias atrações para as crianças, é muito bonito. Nós estamos adultos, também gostamos de ver, também tem aqui boas comidas. Caso nós não vamos almoçar aqui, vamos para o outro lado. Mais um perro, e aqui máquina ginástica, e aqui já é a saída, ou parte de ensinamento, de jucar a aldeia azul, e estamos quase a terminar o vídeo, já vamos um pouco alargados, vamos um pouco alargados já, aqui agora voltas para aqui. Vem? Ali já está tendo uma fontezinha, jucar a aldeia azul. Vamos fazer as pedidas ali naquela fonte, para voltarmos para cima, na fonte azul. A fonte azul é uma estrada importante, o que é que é isso? É igual àqueles que estão na entrada da nossa casa, e põe-se no coelho. Ah, põe-se nos coelhos, é? Para fritar coelho. Ah, para fritar coelho. Para os maninhos, sim. Água não tratada. Água não tratada. Fuente à mãe. Ok, então Cecília, vamos lá fazer agora aqui, a subir, o que é que tu achas aqui da... Cachaste pronto, é essa uma vez que estás cá, mas tem que achaste aqui da aldeia dos trunfos. Achaste que está bonita? Estão a melhorar, é? Estão a melhorar? Estão a melhorar? Acho bem. Achas bem? Acho muito bem. Vale a pena ficar para quem nunca viu, não é? Claro que vale, então crianças. Pois crianças, isso é sempre da situação. E adultos que eu também não só quero ver. Pois, já não é a mesma coisa, já não é a primeira vez, por isso. Não é a primeira vez que já vejo cá, mas pronto, mas sempre gostas de ver. Gosto. E o que é filho que está se a esconder aqui atrás de mim, naquela parceira aqui na... É bonito, é bonito. É bonito? E mais, e mais, e mais? É bonito, é bonito. É bonito? E mais, o que é que tens mais a dizer? Está melhorando. Está melhorando? É isso mesmo. Bom, então... É assim... Mendoas. 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 Sempre coisas novas, não é? Tem coisa para a descoberta. Você já está a testar as amigas para se prestam. Então o que é que achas da Mendoa? É boa. É boa? É boa? Pronto. Olha, você já está sapo. Já vai ficar aqui comendo Mendoas. Então, espero que tenham gostado aqui da aldeia dos trunfos e cadeiros do vídeo. Continue aí por aí, vejo o resto dos vídeos. Um beijo aí para casa para vocês todos que estão aí a ver. A vossa família. E até breve. Cá estaremos numa próxima aventura. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Estão aí muitos mais capítulos, mais 150 vídeos. Obrigado por assistirem. Até já. Obrigado por assistirem aqui à aldeia azul, dos trunfos, dos pitufos e continuem por aí. Vejam o resto da lista de vídeos. Mais de 150 vídeos que nós já fizemos. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. O que está aqui na Igreja do Rio de Janeiro. Esta aqui na Serra de Navarro, por Londres, pelo Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlindas. Tchau, tchau.